Música 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 Sobe esse boicinha Como essa coisa já animou uma papolinha? Que eu soube esse boicinha Eu bora, não é? Diz que a gente não vai zoar a verão, não? Só beijo em Boiça. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não me faça! Como você está passando? Como você está passando? Como você está passando? Como você está passando? Estes passando? Estes passando? Salve-me! Tchau, tchau. Tchau, tchau.